No impulso para ir mais alto, no empenho para superar limites e na coragem para tentar de novo, a motivação está dentro de você. Para reforçar essa energia chegou o Kron, a linha de suplementos para construir sua força. Kron Building Street, nas melhores lojas de suplementos e farmácias de todo o Brasil. Kron Building Street, nas melhores lojas de suplementos e farmácias de todo o Brasil.